E com certeza que conseguem rapidamente identificar o meu convidado pelo bronze que ele traz hoje para essa nossa conversa. Normalmente estamos todos branquinhos aqui no inverno, mas ele vem com um bronze africano, pode-se dizer assim. Nuno Rodrigues da Silva que aceitou o meu convite e ele vai estar connosco aqui à conversa alguns minutos. Também não vamos demorar muito para que ele possa, no fundo, continuar as suas atividades domésticas. E o Nuno vem comigo para falarmos de dois temas e meio. Vamos falar de dois temas e meio. Nem ele sabe o que são estes dois temas e meio, por isso a cara de surpresa. E os dois temas e meio resumem-se de uma forma tão simples como camélias, porque está na memória recente e tivemos aqui o piloto que o levou a andar na Serra de Cintra e venceu a prova. Depois vamos falar obviamente de safári, que o rally safári que está na camisola ainda e que foi aquele no fundo o assunto que merece aqui um destaque principal. E o meio será tentar perceber o que é que em 2022 vamos ter o Nuno Rodrigues da Silva a fazer. E por isso, sem mais demoras, mandar-te um abraço. Nuno, obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade. Foras foste rápido a aceitar o meu convite e só tenho mesmo que agradecer aqui em nome não só da equipa de 16 Válvulas, mas aqui todos que nos vão ver. E começo precisamente por isso, por perguntar, Nuno, porque sei que está na tua memória mais recente, como é que foi voltar-nos a pôr o fato de estares ao lado do Rui Madeira e depois, no fundo, vencer, é que parece vocês até de olhos fechados se entendem, segundo disse o Rui, aqui no 16 Válvulas, e portanto foi fácil vencerem outra vez. Conta-me tudo. Nuno, bem vindo. Isso é verdade, isso nós já até de olhos fechados nos entendemos, é verdade. O que é que poderei contar? Foi uma experiência mais uma vez interessante. O Rui conseguiu, um bocado em cima da hora, conseguiu arranjar aquele automóvel, aquele Mitsubishi Mirage, para participar na prova. estávamos um bocadinho aflitos, não sabíamos ainda o que é que iríamos fazer. O Rui também ainda estou minimamente provado, ainda no ano passado fizemos algumas provas, nomeadamente as Camélis que ganhámos com o Skoda, e temos feito algumas provas, sobretudo dos Legends, nomeadamente acho que a última que fizemos ainda no ano passado até foi o do Luz do Saco, portanto ainda apesar de tudo estamos minimamente rodados, para além de todos os anos que andámos, que estamos juntos e portanto que nos permite estar com a vontade muito grande. O Rui, para todos os efeitos, e está sempre um bocadinho nervoso neste início das provas, porque apesar de já não estar com aquele hábito de fazer rallys todas as semanas ou todos os meses, e portanto está sempre um bocadinho mais nervoso, mas não é tanto, continua a ter grandes capacidades de pilotagem e como se nota, e mais uma vez divertindo-nos muito, o carro é super interessante também, precisava de mais umas afinações, umas coisas básicas, coisas de suspensão, portanto a base está lá, precisa de ser trabalhada, mas que mesmo assim permitiu que estivéssemos bastante à vontade. De manhã, tudo estava um bocadinho mais complicado de pilotar, houve o desgraçado, o Rui teve que ter ali uma grande guerra, sobretudo nos troços da zona de Mafra, depois não, depois acabou por se entender, o carro acabou por funcionar bem, sobretudo na zona de Sintra, com essa afinação, ele melhorou um bocadinho para Mafra e melhorou consideravelmente para Sintra. Atendendo a que já estávamos rodados e atendendo a que já tínhamos feito de manhã e ali a passagem, aproveitou-se, andou-se um bocadinho mais forte e conseguimos resolver o problema da vitória. De qualquer forma, aí divertimos-se. Ó Nuno, e quando ele te faz o convite, vamos dizer assim, para estares presente nesta prova, e depois disse, olha, vai ser com muitos bichos mirados, qual é a tua prima da reação? Bom, já sei que é para ganhar, ou não arranjas aí um Skoda qualquer? Normalmente a reação que eu tenho com o Rui e com qualquer piloto. É assim, está bem, tem quatro rodas e um lugar para eu me sentar, portanto eu não sou nada esquisito e aliás, como sabem, por toda a minha carreira eu tenho andado em tudo e mais alguma coisa, todo tipo de automóveis e honestamente o meu espírito é tentar fazer o melhor que sei que posso e tirar a partir daquilo que se leva. Naturalmente, se eu for um carro mais competitivo ficarei com outras obrigações em termos de classificação. Se for um carro menos competitivo naturalmente terei menos aspirações a um bom lugar mas no entanto o meu espírito é sempre o mesmo, fazer o melhor que sei que posso e sobretudo chegar à noite de consciência tranquila e satisfeito com o meu dia. E é como eu digo, naturalmente se o carro for melhor terei obrigações maiores mas isto às vezes não só ganha quando tenho que ganhar e quando as coisas estão a favor e já perdi ali provas que tinha mais que ganhas e ganhei provas nunca pensei que ganharia se calhar um troço ou dois troços enfim E como é que classificas este Mirage? Estão no teu top 5 dos carros mais interessantes 2,5 onde é que tu classificas este carro? Não irei fazer uma classificação dessas naturalmente até porque andei de tanta coisa que de certeza que não me iria lembrar tudo o que andei mas 0 a 5 vai 0 a 5 o que é que? Não, não o Mirage é um carro fantástico muito bem construído feito com muito amor e carinho Tiago Almeida e que foi bem assistido também ali pela Racing Forio portanto temos que agradecer tudo isso e estamos de facto contentes com todo o trabalho feito e sobretudo com a dedicação que eles fizeram no projeto enfim nós acabámos por ser os meros condutores da questão mas está ali muito trabalho e um trabalho feito como se costuma dizer com muito amor e carinho e isso nota-se Não, não no meio disto tudo vamos fazer aqui a transição para o segundo tema que é esse que te trazem na tua camisola do Rally Safari eu ia-te perguntar num tom mais uma vez leve que já sabes comigo que podes de facto estar à vontade eu pergunto-te quando viste no Rally Safari quando viste fotografias do teu fato andar a ser vestido por outro piloto em beja e a fazer provas todo o terreno com o Rui zangaste-te o telefone ou foi neste caso uma boa prenda que deste ao José? Bom, eu espero que tenha sido uma boa prenda que deste ao José espero que ele se tenha divertido e que tenha aproveitado bem a situação não fiquei nada zangado por elevar o meu fato enfim gostaria de ter alguns dons sobretudo o don da ubiquidade nesse caso não consigo portanto tive que optar e naturalmente esta é uma experiência que me fazia falta no meu currículo e o Safari é uma coisa diabólica e como é que aparece esse convite para tu ires fazer o Safari e ainda por cima é também imagino como foi agora que falámos do Mirage nem que disseram qual era o cargo disseram olha vamos para o Safari e tu não pergunto o cargo naturalmente da mesma maneira que vou de Mirage ou de voa toda outra coisa não é por aí aliás como acabei de dizer há pouco então aqui a questão é que eu acho que só acreditei que iria ao Safari ou que iria fazer o East African Safari quando estava na partida do rally porque ele é um sonho tão grande que efetivamente não será fácil não só acreditar à primeira que iria fazer essa prova aliás o East African Safari fazia um bocado parte da minha memória das minhas boas recordações de infância e o povo que vivia já vivia a sonhar com os automóveis e uma das coisas que eu conto assim quando eu era miúdo é que comprava normalmente as revistas franceses sobretudo o Sporrotou comprava sempre a edição do Safari por uma coisa porque adorava ver as fotografias e era das poucas revistas tinha fotografias a cor do rally aquilo jogava um bocado comigo e quando estive lá e vi e reconheci alguns de sítios foi efetivamente uma coisa fantástica é de é uma prova de sonho realmente e naturalmente que tenho que agradecer isso ao António Pinto Santos e depois ainda por cima ir com companheiros de equipa como o Pedro Marcos Chaves como Marco Parvosa e com os mecânicos quer os António Cruz quer o filho Hugo Lopes super impecáveis mais um mecânico local que também se enquadrou perfeitamente na equipa sobretudo depois de algumas instruções e de algumas indicações que o Pedro Marcos Chaves lhe deu e que ele acabou por entrar muito rapidamente nos impropérios portugueses foram fundamentais para chegarmos ao fim do dia e resolver algo é para se perceber o que é que ele tinha que dizer tinha que aprender neste caso o calão sabemos se ele estava desangado ou não ele não sabe bem o que é calão mas de facto ele deve acreditar que seja português não sabe é esse grau esse grau de qualidade mas que aprendeu bem e foi fantástico mas para todos os efeitos e isso é fundamental é uma prova longa o bom ambiente entre a equipa foi fantástico mesmo nos momentos piores mesmo quando apanhámos algumas decepções como foi o segundo troço do primeiro dia aliás logo foi muito duro nós tivemos que íamos no mar na era levámos uns pneus que foram fantásticos em termos de resistência mas também de resistência do próprio pneu e se calhar que deu um bocadinho cabo das pedras do safar ficou lá a marca vossa a marca portuguesa lá cortaram um bocadinho com os carros sobretudo pela pressão que nós utilizámos utilizámos uma pressão alta estávamos a ser avisados de que iria haver muita pedra no segundo troço e assustaram-nos um bocadinho portanto aconselharam-nos vivamente e conselhos nomeadamente vindos do Ian Duncan um ex-vencedor do safari ex-piloto oficial uma pessoa super simpática que nos acarinhou também e avisou-nos propôs-nos que nós levássemos de facto de pões altas não era necessário o primeiro troço apanhámos logo a pontulada no fundo é a pior situação que podia ter para para a 4L o segundo troço era um troço 88 km tínhamos 3 horas para fazer e que não conseguimos um troço extraordinariamente duro muito calhau e como nós sabíamos disso não baixámos essa pressão dos pneus para o segundo troço e damos um bocadinho uma coça um bocado grande às 4L recuperámos no segundo dia recuperámos as carrinhas recuperámos tudo optámos por uma pressão bastante mais baixa e que funcionou funcionou bem e que no fundo nos permitiu levar ou que as 4L não sofrem sem tanto como sofrem no primeiro dia e acabámos por conseguir responder esse desafio de uma forma positiva que foi levá-los ao o 60º aniversário da Renault 4L Oh Nuno e como é que eram passadas as noites de preparação para a etapa seguinte eram preparadas em trabalho a descansar ou a combinar as notas com o Pedro Mato Chaves que imagino que sejam com um nível enfim naturalmente que o nosso ritmo não era muito elevado tentámos que o nosso ritmo não fosse muito elevado porque aquilo tinha que chegar mesmo ao fim nós acabámos por aquilo era relativamente fácil recebíamos do roadbook na véspera de portanto chegávamos no final recebíamos o roadbook para a etapa seguindo um bocadinho no fundo como acontece esse carro nas provas de todo terreno como acontecia agora temos as novas regras e que não será bem mas que recebíamos portanto o roadbook nós não tínhamos grande como o nosso ritmo não era muito forte e era por uma prova com o roadbook portanto também não não estávamos muito preocupados com isso e os troços são lindíssimos são troços muito interessantes de muita condição por zonas muito bonitas os problemas não foram tirando o piso tudo o resto foi muito positivo e o piso foi um bocado para pelas 4L não se freiem tanto talvez o único problema fossem ali uns animais para nós exóticos mas que estavam bem enquadrados na paisagem e que estavam em sua casa exóticos no fundo ali éramos nós mas não as noites eram passadas tranquilamente em sítios simpáticos é uma prova com certo charme uma prova de prestígio também cara com muito gentleman driver a participar mas com muito bom ambiente entre toda a gente entre toda a gente mesmo com uma organização super simpática o diretor prova um tipo com ideias muito claras e nada complicado sobre tudo isso que conseguiu manter o espírito de toda a gente e conseguiu transmitir isso mesmo a pessoas que estavam um bocadinho caídas sabe-se lá de onde como era o nosso caso portanto tudo aquilo funcionou bem muito boa organização muito bom sítios onde ficámos tirando duas noites um bocado também mais mais típico diria mesmo diria mesmo com ficámos em tendas de campanha também em bocadas tínhamos que nos limitar um bocadinho a um banho mais curtos porque havia sempre alguém que tinha que ir encher o depósito do chuveiro para nós termos que tomar esse banho matinal mas tudo isso foi passado não direi que fossem propriamente umas férias porque havia obrigações desportivas mas foi com bom ambiente descontraído ser desta prova Ó Nuno e é a experiência a repetir ou para já já cumpriste aquilo que era o sonho de criança vamos dizer assim fazer um rally destes e apostar por exemplo para outra coisa num todo tipo de piso diferente tal obviamente hoje estou um bocadinho limitado hoje estou um bocadinho sujeito a convites mas da minha parte estarei já lá amanhã naturalmente e estaria lá a fazer a prova todos os anos com todo o gosto e mesmo que seja de 4L como foram estas magníficas que se portaram alto com a decoração inclusive uma delas como um animal desses exóticos exatamente até por aí e aí vou contar até também uma história nós tivemos aqui 3 ou 4 coisas que nos levaram a sermos bastante acaminhados para já a nossa postura minimamente descontraída e acho que fomos bem aceitos todos os nossos temos assim uma certa postura simpática e agradável eu tinha que ter um aspecto mais carrancudo para me pôr um bocadinho de ordem em tudo mas enfim também já já há um bocadinho de força também das circunstâncias mas não mas bem disposto apesar de muitas vezes não parecer estava bem disposto e outra das coisas que funcionou muito bem foi exatamente os carros de serem exóticos nem no quenic não há 4L e portanto aquilo toda a gente olhava perguntavam-nos sobretudo que marca é que era o carro que eles não conheciam nós dizíamos isto é um Renault ah um Renault um Renault sim ok depois 4L já lhes diria ainda menos do que propriamente o Renault mas portanto eles já olhavam para as viaturas assim como um bicho estranho muito mais estranho do que aquilo que nós achávamos podíamos para o lado os propriamente ditos bichos mas uma outra situação que funcionou muito bem e que também nos levou sempre bastante a padrinha era o facto da carrinha do Pedro Machaves da 4L estar pintada com as cores da zebra começou logo no primeiro dia com ou antes do primeiro dia num dia que fomos fazer filmagens também com os tipos bem simpáticos que nos acolheram bem e que acharam piada à nossa participação e acabámos por ter imagens todos os dias um bocado à conta disso e vínhamos dessas filmagens e o Pedro ia a passar em frente à armada Tati que eram só 13 Porsche 13 esferas verdadeiras esferas no meio da África e quando ia passar os carros estavam já todos em pose para a fotografia e o próprio Tati o convidou a 4L para ficar no meio eu acho que foi a foto do Rally com os 13 Porsche de olharem há vítimas eu acho que foi uma das fotos grandes deste Rally e portanto tudo isto acabou por criar um certo ambiente e um certo acarinhamento e começaram enfim não acreditavam muito quando viram os carros no primeiro dia que aquilo fosse mesmo verdade e que nós conseguíssemos chegar ao fim mas começaram a ver que era mesmo verdade que aquilo ia rolando e andando e começaram começou a haver festa todos os dias quando chegávamos à zona de assistência no final da etapa começava a haver uma grande festa e com sempre muitos aplausos muito boa onda para a nossa recepção portanto tudo isto nós a certa altura eu acho que aquilo já ninguém punha em dúvidas que ia chegar ao fim e acho que íamos chegar a bem ou a mal e ali já era muito pior e foi possível também um episódio em que o próprio Pedro Maischaves mostrava o estado dos amortecedores portanto ali também como falavas há pouco a questão dos pisos eram muito complicados a pressão dos pneus foi uma nota que não deixaste aqui mas os amortecedores sofreram muito não foi? Sim tudo isto foi um conselho naturalmente que o problema maior foi e teve a ver com suspensão barra pneu barra chassi mas em compensação por exemplo não tive apesar de sofrerem do aquecimento sobretudo nesse primeiro dia no segundo troço acabámos por ter a prova sem o mínimo problema de motor sem o mínimo problema de embreagens sem o mínimo problema de caixa de velocidades nem nos lembrávamos que aquilo tinha esse tipo de mecânica para termos de tratar dela portanto também em compensação de facto e pelas suas características da prova naturalmente foi a suspensão que sofreu mais Muito bem Nuno vamos para o final da nossa conversa que eu tinha prometido ser breve vamos para o meio o assunto que é perceber e gostava que tu me explicasses porque já estamos nesta altura em março meados de março de 2022 como é que vai ser este teu programa competitivo que já está podemos dizer cheio só com esta prova que era teu sonho mas vais ter mais corredos onde vais participar será assim Nuno? Também gostava que me dissesse alguma coisa porque de facto não tenho ainda nada não direi tenho ainda muito pouca coisa definida tenho alguns convites para fazer algumas provas muito provavelmente irei fazer já aliás vou fazer já no próximo fim de semana a Baja de Grândola que eu tive abaixo da ACP com o Nuno Toro depois irei estar muito provavelmente no Rally Açores não vou ainda dizer com quem porque ainda não não estará tão divulgável será para breve naturalmente tudo indica que se seguirem fazer nessa prova mas depois não tremo mais tenho umas coisas apontadas para uns Legends mas não tenho o campeonato definido neste momento o Rally de Lisboa ainda apesar de haver já datas e tudo mais ainda é muito sempre isso no Rally de Lisboa estou no papel em grato de organizador portanto no ano passado a grande felicidade de estar nesse papel em grato mas que me permitiu ir ao lado do senhor chamado Marco Allan de carro zero zero carro de segurança este ano não sei o que é que irá acontecer também enfim se puder estar do lado do outro lado não organizador é um Rally que irei fazer com todo o gosto porque tenho classificativas muito bonitas e que me iria dar muito gosto fazer essa prova não sei como será mas também naturalmente se o Humberto precisar poderá contar com a minha ajuda como sempre contou mas não se nunca sei muito bem o papel é que irei ter nessa prova Oh Nuno e já que falaste da presença no próximo Fitsman então na Baja Baja ACP não é? Baja ACP de Grandula pergunto-te como é que encaras essa tua participação com o Nuno num tordo que teve também uma excelente performance em Beja as coisas correram bem como é que tu viste o que é que já soubeste e como é que estás a planear que vai ser esta prova falta muita coisa eu estive até há pouco a tratar do regulamento a ver o que é não estava muita coisa também tem que reler um bocadinho todas as questões específicas do terreno porque há algumas novidades em relação à última prova que fiz nem sequer foi no ano passado portanto tenho que rever um bocadinho isso com o Nuno iremos só testar muito provavelmente na próxima quinta-feira e será enfim já uma vez estive a fazer uns testes com uns testes muito resumidos mas será tudo novidade até a própria carrinha que uma navaga às exerceis com que eu corri pelo menos como igual não sei se será exatamente a mesma mas também já foi há muito tempo tenho que relembrar tudo isso mas naturalmente também irá jogar um bocadinho se calhar o meu hábito participar dos meus quilómetros que tenho feito e que me irá ajudar o permitido que esteja um bocadinho descansado Oh Nuno e assim fica-me aqui a curiosidade eu não sei se é fácil de explicar em palavras e fiquei aqui curioso com o aspecto como é que tu mudas o chip de competição para competição portanto para essas estás nos releases e todo o terreno como é que tu mudas o que é que tu faz é interior é uma meditação interior por acaso por acaso é uma pergunta interessante nunca tinha pensado muito nisso mas olha mas acho que tenho uma resposta com uma situação um bocadinho paralela eu para o bem ou para o mal eu sou fraco de memória portanto não me lembro muito bem como não me lembro porque é que comes muito queijo é isso é isso mas enfim isto a idade também já não ajuda muito mas o que é certo é que nesse caso acabo por por não me lembrar daquilo que fiz ontem e penso naquilo que tenho que fazer hoje vivo o momento e vivo o dia de amanhã ou tento viver o dia de amanhã e penso nele portanto quando me cedo já não sei que no fim de semana passado já não lembro se foi rally se foi outra coisa qualquer se foi rally se foi velocidade se foi rally de regularidade fosse o que fosse portanto está um bocadinho é ali que estou é ali que vou atuar e acho que automaticamente o meu chip ajusta-se muito bem extraordinário e só mesmo muitos anos de competição é que prometem estamos a falar de quantos anos Nuno assim desde que tu começaste e que tu te lembras bom enfim estarei na minha trigésima terceira época trigésima terceira época fantástico e com um palmarês rechidíssimo e até o quê? até aos 70? Talvez mais talvez mais vou tentar pelo menos não não claro vou achar que tenho capacidades enquanto houver pilotos que me convidem que infelizmente tenho tido na minha carreira e daí também esses resultados tenho tido a felicidade de ter muito bons pilotos senão também não consegui estes resultados naturalmente e a eles lhe os devo por um trabalho que se tem de fazer do meu lado mas não há não há omelete sem ovos portanto teria que ser sempre com com naturalmente tenho que agradecer toda esta minha carreira à quantidade incrível de pilotos que tive quase todos de muito boas memórias Muito bem Fernando Rodrigo Agradecer a tua simpatia mais uma vez a tua disponibilidade de enviar para a resposta neste meu convite fico muito contente por perceber que foste a África e vieste ainda mais jovem e por menos é aquilo que me parece fica desde já esse elogio e vamos ficar à espera desses projetos e desses pilotos que estejam a ouvir esta nossa entrevista que te convidem para completar mais um ano fantástico de competição e da minha parte só desejar que tudo corra bem já no próximo fim de Sônia Grândula e da minha parte também dar-te os parabéns por aquilo que tens feito a nível do desfoto motorizado e no caso concreto aqui no rally safari onde vocês estiveram o piloto tem aqui uma componente mas tu também tens a componente que concordas comigo? Ah sim faço por isso pelo menos também e boa noite a todos os ouvintes Obrigado até breve Obrigado Nuno Obrigado